E vamos começar aqui com a análise de estilo. A análise de estilo hoje com o Serol. Não sei se você conhece, mas para quem não conhece, é um... É bem um influenciador, né? É dos games aí, faz lives, né? Hoje também tem parceiros, sócios, não sei. Time também. EA Games. Games. São jogos aí. E esportes, esportes, esportes. E esportes, era isso que eu queria falar. Então, você que conhece, vai ver. E se você não conhece, vale a pena também ver. Fala, rapaziada. Acho que eu tenho um só. Vamos começar essa tabela. Vamos começar aqui. Começando aqui, ele está com uma roupa até que eu gostei. Parece aqui que ele está com uma camisa meio esportiva. Junto com a camisa de meu prêmio por baixo, né? Aquela segunda pele. Bem interessante usar a segunda pele quando está frio ou para você treinar e tal. Nesse caso aqui, eu não sei muito qual foi a proposta onde ele estava inserido, porque está um pouco estranho, né? Porque ele está com uma calça jeans normal, com um tênis ali amarelo, que é um tênis bonito e tal, esportivo, né? Casual, na verdade. Só que aí, nessa parte de cima, ele está com sua segunda pele e uma camisa mais esportiva, com aquele tecidozinho mais tactile para realmente ficar forte. Quem gosta de correr, jogar bola, acaba utilizando. Então, assim, eu só não entendi muito bem a proposta. Eu acho que ele está estiloso, está legal, mas realmente a camisa com a segunda pele acabou que ficou muito esportivo. Então, se ele não está nesse ambiente de fazer algum esporte, alguma atividade física, alguma coisa do tipo, não faria tanto sentido. Talvez se ele estivesse com uma camiseta normal, pode ser cinza mesmo, ou uma camisa de manga comprida ali, ficaria bem interessante, porque, no geral, o caimento da roupa está legal, as cores estão interessantes. Ele fez uma parada que eu sempre comento que é interessante fazer muitas vezes, que até quando você estiver com uma roupa simples, né? Então, no caso, ele está com uma calça simples, com caimento ok ali, ajustado ao corpo, meio cinza, meio escuro e tal, também com uma camisa cinza. Então, ele está só com uma camisa e uma calça com cores muito neutras. E aí, ele usou o tênis que é super ali diferente, com uma cor muito chamativa para ser o ponto focal da sua composição. Então, muitas vezes, você não quer rebuscar demais, você tem roupas mais simples, porque você não gosta ali de coisas muito chamativas, coloca essa roupa mais normalzinha, para você dar esse grau a mais de estilo, né? Chamar um pouco mais de atenção, dar um grau maior de atitude, você escolhe ali alguma coisinha para chamar muito a atenção. No caso, pode ser um tênis, pode ser um acessório diferente e tal, um óculos, por alguma coisa que realmente fique interessante. Então, ótima dica. No caso aqui, ele está estiloso, como eu falei. Talvez eu só trocaria essa camisa e essa segunda pele, que é muito esportiva. para algo um pouquinho mais ali normal, como uma camisa de algodão normal, ou até com uma camisa de mão comprida também, sem problema algum. Exato. Nesse caso aqui, só salientar uma coisa, a questão da camisa esportiva, do estilo P esportivo. O time dele, né? É, essa galera que faz jogos eletrônicos aí, que agora está crescendo cada dia a mais, então já está tendo competições aí. A galera começou, até para quem não pratica, começou a ver melhor como esporte. eles usam roupas parecidas com roupas esportivas, por mais que eles não vão se exercitar de movimento. Então, acho que por isso que, geralmente, as camisas, os uniformes que eles usam, remete sempre a esporte mesmo, né? Aí, com cores mais vivas, né? Porque aí já vai meio que a pegada do game, dos games mesmo, do jogo, que ele gosta do LEDs, né? Essas coisas do RGB, né? Então, tem a ver. Segunda imagem aqui, ele vai manter um pouco o estilo, mas aqui eu acho que ele não está com uma pegada muito esportiva. Pegada mais normal mesmo, né? Pegada mais... É, então, aqui ele está, de novo, parece que ele gosta de se vestir bem básico, né? Mas é um estilo que, geralmente, eu gosto, fazer uma pegada básica, mais focado, legal nos ajustes e tal, no design das peças, que acaba ficando legal, né? Eu sempre falo aqui que você não precisa de maneira muito mirabolante para estar bem vestido, para ter atitude, para o pessoal te ver e ver que você está bonito. Nesse caso aqui, é um ótimo exemplo. De novo, ele está com meio que um all black ali, né? Uma calça preta e uma camisa preta, só com uma estampazinha pequena. Mas você vê que os ajustes das peças estão bem feitos. Então, a calça é estilosa, é uma calça um pouco mais skinny ali, apesar de ter umas dobrinhas, a gente vê no joelho e tal, mas é uma calça um pouco mais skinny, que nem está tão em alta assim, mas como a gente falou recentemente, várias vezes, a calça um pouquinho mais volumosa está mais em alta, mas a skinny é uma peça já mais tradicional, de uma pegada mais moderna. E aí ele está com uma camisa que não chega a ser oversized, mas é uma camisa mais folgada ali, com a manga um pouquinho mais vestida, dando um balanço legal para a calça skinny, né? Se fosse uma camisa muito oversized, ia ficar um pouco estranho, porque ia ficar algo muito largo com algo muito curto. Mas nesse caso aqui, dá uma balanceada boa, porque também, se fosse uma camisa super justa, ia ficar um pouco estranho. Então, os ajustes estão muito corretos. O preto ali, para o homem, quase sempre é a cor mais utilizada, que é realmente uma cor que ajuda bastante, é bem recomendada, fica bem estiloso, é bem básica. E aí, novamente, ele está com um tênis diferente. Aqui eu não sei se ele está com um tênis branco, e por causa de algum neon ele ficou uma cor chamativa, ou se o tênis já é uma cor chamativa, não consegui entender muito bem, porque parece um neon meio brilhoso o tênis dele, né? É, mas eu estou achando que tem uma cor diferente. Eu acho que está refletindo alguma coisa aí também, mas... De qualquer forma, é um tênis, de novo, bem estiloso, e aí, novamente, ele faz essa parada de utilizar peças de cores básicas e ajustes normais, vamos dizer assim, não tem nada mirabolante no design das peças, e ele utiliza o calçado ali, o tênis, para dar um pouco mais de estilo à composição dele. E também, uma outra coisa boa de fazer isso, é que você não coloca aquele risco de errar, porque a gente tem medo de combinar cores erradas, ou ficar muito exagerado. Quando você coloca só uma cor única e neutra, qualquer outra cor que você utiliza junto vai dar certo. Exato. Vamos para a próxima imagem aqui, terceira imagem, aqui com uma pegada também mais street, mas aqui com um pouco mais de cor, combinando ali um pouco a camisa, um pouco não, né? Combinando a camisa com o tênis, mas o tênis tem mais no cadarço, né? Usou o branco e fez essa combinação com a camisa e o cadarço do tênis. Também uma posiçãozinha um pouco básica, que é... que é estilosa de novo, né? Então, aqui ele está com uma calça que parece meio jogger, né? A calça meio de moletom ali, você vê que tem um ajuste de ser um pouquinho mais largo na coxa, um pouquinho mais ajustado a partir do joelho e parece que tem mesmo ali um elástico, alguma coisa que prende no tornozelo, que é a característica principal da jogger, né? Esse caimento de ajuste também tem esse elástico no tornozelo. Com a camisa básica vermelha ali, também é bem interessante, é muito utilizado, tem combinações de cores que sempre é muito utilizado. E o preto com o vermelho é uma coisa que a galera utiliza bastante e gosta e realmente combina legal. E aí ele colocou esse tênis branco com o cadarço vermelho, como o Renan falou aqui, que combina o cadarço com a camisa. Também uma ótima opção para você. Você vê que, de novo, ele está com uma calça preta, que é básica. O tênis, por mais que tem um cadarço vermelho, ele é branco, então está a mesma cor neutra, que junto com o preto não chama tanta atenção. E aí ele deixou para brincar um pouquinho na camiseta, que é uma cor, junto com o cadarço para conversar entre as peças. Então, para mim, está estiloso de novo. Nesse caso, é até um patamar um pouquinho mais de atitude, um pouquinho mais rebuscado que as outras peças, que antes ele só utilizou peças básicas e só o tênis colorido. Nesse caso, já não. Por mais que, ainda assim, são peças com design mais básicos, ele colocou alguns detalhes. Então, a calça já não é uma calça normal, é uma calça joga, que tem um design um pouquinho diferente. E aí, não só utilizou o tênis de cor diferente, como deu essa brincada de cadarço junto com a camisa, então ele já deu uma brincadinha um pouco a mais ali para subir um pouquinho o patamar de estilo, que também é legal. O meu único ponto aqui que não dá para enxergar 100%, mas que eu acho que não está tão legal, é o caimento da camiseta. Você vê que, vendo de lado, talvez ela seja uma camiseta um pouco curta demais, ali na questão da barra dela, né? Então, acaba que acontece que você vê que ela está um pouco armada e também a perna está muito comprida, porque aí, obviamente, como não tem um caimento tão longo, a perna acaba ficando mais evidenciada, então acaba que, realmente, a proporção fica um pouco estranha. Mas, principalmente, é essa questão de ela estar tão curta que aí alguma coisa de peitoral, de barriga, ela acaba ficando tão armada que a parte da barriga e a parte da bunda ali, nessa finalização, ela fica para cima. Ela não cai certinho na perna dele ali, no quadril. Ela fica meio aberta, vamos dizer assim, na parte de baixo. Então, eu acho que, ao que parece aqui, é claro que não dá para ver 100%, eu acho que comentei esse erro da camiseta um pouco curta demais e aí acaba que, realmente, a barra acaba ficando levantando assim e aí não é tão legal. Agora, vamos para a penúltima imagem. Preparamos aqui para vocês. Aqui um pouco mais mininote, um pouco mais casual, um pouco... Assim, sem ter... Ele estava trabalhando muito com a mesma cor, sempre mais preto, cores mais neutras aqui. Apesar de serem cores mais neutras, tem muita coisa diferente. Tem o branco, tem o preto, a camisa é uma tonalidade diferente, tem uma estampa ali com cor. O tênis tem, em cima da Nike amarela. É, tem várias estampas mais brancas da Nike na calça. O tênis dele é da Nike e está em amarelo. Sim, também. Então, aqui nesse caso... Ele está de Nike. É, ele está todo de Nike. Eu, provavelmente, não gostei tanto. Eu acho que sim, dá para você... Por mais que, como eu acabei de falar, eu gosto desse estilo mais básico, que você vai colocando alguns acessórios, alguns detalhes que acabam te fazendo ficar estiloso. Eu prefiro particularmente. Mas, como eu falei, é mais fácil de você acertar com a parada neutra, o mais fácil. Mas aqui, daria também, obviamente, quando você coloca estampa, coloca cores, você consegue ficar estiloso sim, mas nesse caso específico, eu acho que não ficou tão legal assim por alguns motivos. Primeiro, eu acho que realmente tem uma mistura de cores ali que não está tão legal, porque a camisa dele não chega a ser branca, é uma camisa meio off-white ali, meio beige. E aí tem esse tênis que é vermelho, então é um beige com vermelho na camisa. Aí a calça está branca e preta, mas está muito estampa, então fica muita informação de branco e preto, porque é todo o símbolo da Nike na calça. E o tênis tem uma cor em amarelo, então assim, não combinou muito as cores que ele acabou utilizando aqui. E como ele está com uma estampa, com uma calça muito estampada, por mais que estejam cores neutras, talvez o ideal era ele escolher essa calça com muita estampa, ou ele utiliza também uma camisa preto e branco na parte de cima para ficar um pouco mais uniforme, ou ele utiliza uma camisa neutra, aí branco, preto, podia até ser essa camisa beige, mas eu acho que até o preto e o branco ia ficar melhor, já que as estampas são todas mescladas de preto e branco, ele poderia utilizar só uma camisa lisa, ou branca, ou preta, já daria uma amenizada ali. E aí o tênis nem seria o problema, esse símbolo amarelo nem seria o problema, mas já que também tem a cor vermelha em cima, aí essa cor amarela também não fica tão legal, então talvez se ele só trocasse essa camiseta, que também é estampada de cores diferentes, por uma camisa lisa, mais básica, branca ou preta, eu acho que ficaria melhor. Então aqui eu acho que o excesso de estampa que tem na calça, junto com a camiseta, e também o excesso de cores diferentes, eu acho que acabou não ficando tão legal assim, então talvez realmente só essa troca de camisa já ia ficar melhor. E para finalizar, nosso estilo aqui que a gente preparou para vocês, bem parecido com os outros, mas ele trabalha com o estilo all black, bem casual, e ali ele coloca um tênis branco e vermelho, bem parecido com o que ele fez outras vezes. Aqui é o estilo mais basicão, aqui é o contrário das primeiras fotos que a gente viu, que ele estava no all black e tal, junto com um tênis de cor diferente, eu acho que nas outras ele estava melhor, eu acho que talvez os ajustes das peças estavam um pouquinho melhor e tal, mas está basicão, está legal, não está feio nem nada, só que eu acho que nos outros ele conseguiu fazer esse esquema que eu falei, de mesmo com peças básicas e cores básicas, ele ficar estiloso ali num grau de atitude um pouco maior. Nesse caso ele está só básico, como eu falei, ele não está feio, não está nada, mas também não está com estilo super da hora, porque talvez ele pudesse, como eu falei, colocar algum acessorinho a mais, um colar, alguma coisa que quebrasse esse preto e podia estar com o tênis branco ali, que já é uma quebra do preto com o branco ali, já realmente é uma quebra legal, mas está legal, está estiloso, seria um estilo normal para você sair no dia a dia aí, não passaria vergonha alguma. Então é isso, esse é o nosso análise de estilo com o serol, deixem aí se vocês gostaram, se não gostaram do estilo, botem aí dúvidas que vocês ficaram, alguma coisa que vocês queiram salientar aí, eu acho que é um estilo bem interessante, é um padrão que a gente já vai usar, principalmente da pegada mais street, então ele ficou ali entre essas peças mais básicas, em alguns ele fez ali uma personalidade a mais, ou ele quis colocar alguma coisa a mais, mas no geral é um street aí básico, funciona muito bem, e a gente já mostrou algumas vezes, é um tiro certeiro aí para você que não quer equivocar e pegar um estilo legal aí, casual, que também dá para você sair também, então funciona bem.